Hoje a gente vai descobrir o que eu realmente acho que o Sméagol tem E aí Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? E pra gente começar bem esse vídeo, vocês já sabem né pessoal Deixa um gostei, se inscrevam aqui no canal E não esqueçam de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT Esse é o vídeo que continua o raciocínio do meu primeiro TT aqui, o TT 826 E hoje a gente vai realmente mergulhar na mente do Gollum E saber se o Gollum fosse diagnosticado hoje, qual provavelmente seria o diagnóstico que ele receberia E como de costume aqui no TT, pra gente realmente mergulhar nesse personagem Nada como a gente começar pela etimologia, que é o nome dele Até porque Sméagol não foi o primeiro nome desse personagem O primeiro nome dele foi Trahald, que significa intocador ou insinuador E posteriormente Tolkien adaptou o nome dele pra Sméagol De origem Smil, que em inglês significa toca Carregando o mesmo significado E pra gente conhecer esse personagem, é interessante a gente ficar primeiro uma linha de base E conhecer quem que ele era antes de começar essa história O Sméagol era um hobbit que morava às margens do rio Anduin E fazia parte do grupo dos grados Que eram conhecidos por serem os maiores e os mais fortes entre os três tipos de hobbit E eles viviam em comunidades menores e mais próximas às terras selváticas E o Sméagol, assim como o nome dele já nos deu algumas pistas Ele era muito conhecido por ser muito curioso Ele gostava de abrir túneis em colinas verdes E se interessava por raízes e origens Tanto que num belo dia, ele saiu pra pescar com seu amigo Jigol E aí ele ficou cavocando na beira do lago E o Jigol, que tava num barco, foi puxado pra dentro do rio por um peixe E o Jigol encontrou no leito do rio um anel Que ficou lá perdido desde a morte de Zildur Nós sabemos que o anel, ele tem um grande poder de despertar a ganância E de potencializar tudo aquilo que já está dentro das pessoas E com o Sméagol isso não foi diferente Os dois amigos brigaram pra disputar quem ficava com a posse do anel E o Sméagol acaba matando o Jigol Ele esconde o corpo, pega o anel e volta pra casa O Sméagol fazia parte de uma grande família que tinha sua avó como matriarca Mas depois desse dia o Sméagol começou a mudar cada vez mais Ele começou a usar a invisibilidade do anel pra espiar as pessoas E descobri segredos com intenções maliciosas Passou a resmungar sozinho e gorgolejar O que fez com que outros hobbits começassem a chamar ele de Gollum Quando a comunidade do Sméagol chegou no limite A própria avó dele expulsou ele de lá E ele teve que aprender a se virar sozinho no ermo E é nesse momento que o Sméagol começa a se comportar como a gente conhece ele Querendo ou não, o Sméagol era um hobbit Ele vivia em uma comunidade, tinha um amigo, tinha vida social E gostava das coisas simples Imagina o trauma que ele passou O assassinato, o exílio, a culpa, a solidão E ter que aprender a viver no ermo Existem muitas hipóteses do que o Sméagol teria E muitos indícios que apontam pra diferentes diagnósticos Mas o que eu acredito que faz mais sentido hoje É o Transtorno Dissociativo de Identidade Ou TDI Que também era chamado antigamente de dupla personalidade ou múltipla personalidade Que são diferentes nomes pra falar sobre o embaraçamento da identidade de uma pessoa O TDI é um transtorno bem complexo E geralmente ele vai estar relacionado a um trauma Que é um evento muito sério em que geralmente a pessoa não tá pronta Ou não tem condições pra lidar com aquilo E assim cria outra ou outras identidades pra lidar com isso Esse é o processo de dissociação Pra eu não ter que lidar com algo que aconteceu comigo O sujeito projeta que isso na verdade aconteceu com outra pessoa E aí ele separa ele mesmo em personalidades diferentes No TDI geralmente as pessoas vão ter uma personalidade principal E personalidades com características diferentes Com diferentes idades, comportamentos e trejeitos Vamos imaginar como foi pro Sméagol lidar com essa culpa Vale lembrar que o Sméagol ficou com um anel por 478 anos Ele só ficou menos que o próprio Sauron E olha a influência que o anel não tem Ele teve que aprender a se virar no exílio Caçar sua comida E no Hobbit tem até uma passagem que fala que ele matava alguns orcs Gostava de carne também Gobelin ele achava gostoso Quando conseguia pegar algum Mas tomava cuidado para que nunca o achassem Aproveitava para enganá-los por trás Quando desciam sozinhos para perto da beira d'água Quando ele estava espreita Raramente apareciam Pois tinham a sensação de que alguma coisa desagradável estava escondida lá embaixo Nas próprias raízes da montanha A minha hipótese é que o Sméagol seria a personalidade principal E o Gollum a secundária O Sméagol teria responsabilizado o Gollum pelo assassinato de Digo Pelo roubo da anel, pelo exílio E assim ele não ia ter que lidar com a culpa direta de ter feito isso E tem alguns elementos que comprovam isso O Sméagol ele é bem brincalhão Ele tem uma personalidade mais infantil Gosta de charadas, gosta de cantarolar E ele é mais inocente, mais submisso Já a personalidade do Gollum exerce a função de ser o protetor Ele é mais malicioso, ele é mais feral Ele engana, ele é ardiloso E ele é mais apto para estar e sobreviver no ermo Uma personalidade só existe no TDI Porque ela exerce uma função E o Gollum é quem faz a proteção do Sméagol É quem garante a sobrevivência dos dois E se a gente for observar o que aconteceu com o Sméagol Desde a última vez que a gente viu ele lá no Hobbit Até a gente reencontrar com ele no Senhor dos Anéis Aconteceu muita coisa Ele sai das montanhas nevoentas Vai para Mordor Lá ele é torturado pelo próprio Sauron Assim que é solto Logo ele é capturado de novo pelo Aragorn Ele fica preso pelos elfos silvestres Ele é então interrogado pelo Gandalf Ele consegue escapar Tendo os elfos e os espectros do Anel no encalço dele E ele vai se esconder dentro de Moria Até achar e reencontrar a sociedade do Anel E ele sobreviveu a tudo isso sozinho Mas quando Frodo e o Sen capturam ele Aí acontece algo novo Essa é provavelmente a primeira vez Em que alguém começa a tratar ele com mais respeito Desde a primeira vez em que ele pegou o Anel O Sméagol faz uma promessa com o Frodo E o Frodo começa a ocupar o espaço de protetor do Sméagol Mesmo tendo o Sen tratando ele mal O Sméagol começa a responder a gentileza e o cuidado do Frodo É basicamente esse o dilema que a gente vê na discussão do Sméagol com o Gollum Nos pântanos mortos nos filmes da trilogia do Peter Jackson Em que as duas personalidades estão discutindo E nisso ele fica ciclando de uma personalidade para outra O Sméagol então convence o Gollum a partir e ir embora Agora que o Frodo já fazia a proteção dele e ele não precisava mais do Gollum E a função que o Gollum ocupava não é mais necessária E a gente até vê que o Gollum nesse meio tempo tenta influenciar o Sméagol de alguma forma Até a captura do Farmer lá em Ithilien Porque nisso o Sméagol se sente traído pelo Frodo Mesmo o Frodo tendo feito aquilo para salvar a vida do Sméagol Só que isso abala a figura de protetor do Frodo para o Sméagol Assim a personalidade do Gollum retorna e volta a maquinar contra os dois hobbits E a gente já sabe o resto da história Então recapitulando tem alguns elementos que vão comprovar essa hipótese O evento traumático que marca a criação de diferentes personalidades Personalidades distintas que vão exercer funções específicas O ciclo de personalidades Mas como a gente sempre tem que lembrar isso é uma obra e não um quadro clínico Então tem algumas coisinhas aqui que não batem muito bem O primeiro é a ausência de esquecimentos É muito comum em quadros de TDI acontecerem amnésias Então uma personalidade esqueceu o que a outra fez E o Sméagol parece que não tem isso A segunda são ciclos muito rápidos A personalidade do Sméagol troca com a personalidade do Gollum muito rápido e muito frequentemente E geralmente essa mudança de personalidade ela pode até acontecer muito rápido Mas a pessoa tende a ficar nessa personalidade por muito mais tempo Então por horas, por dias, por semanas E essa troca ela também não é intencional Não dá para você ligar e desligar uma personalidade E ele faz isso tendo um diálogo entre as personalidades E isso é bem comum no TDI Existem casos de pacientes com TDI que tem personalidades que nem sabem da existência de outras E esses diálogos em outros casos podem até acontecer Mas não com essa frequência nem com essa duração E uma curiosidade bem interessante é que o TDI é um diagnóstico mais recente Ele se popularizou entre os anos 80 e 90 lá nos Estados Unidos E talvez o Tolkien não tenha pensado em TDI quando ele criou Gollum Mas sim em uma dissociação Que é um diagnóstico psíquico mais antigo e popular na Europa Que Joseph Brower, um dos maiores influenciadores de Freud Já defendia isso em Viena em 1890 Quase 100 anos atrás E em vários momentos na obra a gente vê os personagens tendo esses lampejos Eles são tomados por um ímpeto para fazer ações em que parece que eles são outras pessoas E que a partir disso se reconhecem como alguém novo Como a gente viu com o Bilbo, com o Sam e outros personagens E algo que corrobora com isso É que o livro do Senhor dos Anéis foi escrito entre 1937 e 1949 E no livro a gente vai ter mais elementos que vão indicar para essa dissociação de identidade Essa divisão subjetiva Mas nos filmes do Peter Jackson isso muda Na atuação do Andy Serkis nos anos 2000 Ele tem características muito mais presentes do TDI E o entendimento do diagnóstico do TDI Ele fica bem nesse intervalo Da produção do livro e da produção do filme Então talvez a gente esteja vendo uma influência do entendimento desse diagnóstico Com a atuação desse ator E é óbvio que a ideia aqui é entender ainda mais esses personagens Aprofundar ainda mais camadas na obra de Tolkien E entender ainda mais esse universo que fascina tanta gente E quando a gente atribui um personagem a um transtorno É sempre importante lembrar Que na verdade isso é um instrumento para a gente conhecer ainda mais desses personagens E conhecer ainda mais sobre os transtornos E quando a gente vê um vilão com um transtorno É sempre importante lembrar que não é um transtorno que fez ele ser um vilão Os transtornos psicológicos são reais E eles precisam de cuidado e atenção E no caso do TDI não existe uma cor 100% Mas existe um tratamento A ponta dos sintomas não afetarem mais a vida da pessoa E nem das pessoas a sua volta E para a gente fechar comenta aqui Você acha que o Smigol tem TDI? Quem mais você quer ver uma análise aqui? E não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal E se quiser ver eu falando sobre outros temas além de Tolkien É só me seguir aqui nas redes sociais Até nosso próximo vídeo e Anar Kalva Tiliana Para mais e sinado E pra gente deixar de alguma coisa É só me ver Diren 다시